Olá, eu sou Guilherme Boulos, coordenador do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto e da Frente Povo Sem Medo no Brasil. Nós sabemos o impacto mundial da pandemia do coronavírus, mas aqui nós temos duas dificuldades adicionais. A primeira é o governo federal de extrema direita do Bolsonaro que nega a pandemia e atua de uma maneira genocida contra o próprio povo, contra as políticas de isolamento social e de quarentena. E a segunda são as dificuldades da desigualdade social e da falta de infraestrutura para os mais pobres, para os mais vulneráveis nas grandes cidades brasileiras. Nós estamos aqui em São Paulo, a maior cidade do Brasil, uma megalópole com mais de 12 milhões de habitantes. Aqui, 2 milhões de pessoas não têm acesso ao saneamento básico adequado. Só na cidade de São Paulo há 25 mil pessoas morando nas ruas, de acordo com os dados oficiais. A recomendação sanitária da Organização Mundial da Saúde e das autoridades epidemiológicas é de quarentena, de isolamento. Como fazer quarentena quando não se tem casa? A recomendação é de higienização das mãos permanentemente. Como fazer isso quando falta água? Essa é a situação de milhares, diria milhões, de brasileiros nas grandes cidades nesse momento. Sem falar de 40 milhões de trabalhadores subempregados, informais, que com a paralisação da economia não estão tendo nenhuma alternativa, porque o governo até aqui não ofereceu nada, nenhum pacote de salvação do povo. Só se ouve um pacote de salvação de empresas, de bancos, mas não do povo trabalhador. Por isso, a situação é alarmante e pode piorar ainda muito nas próximas semanas no Brasil, quando o coronavírus se alastrar mais para as periferias e para a população mais vulnerável.